Bom dia, bom dia galera! É, estamos aqui no último dia em Yorubici. Hoje é segunda-feira, 15 de novembro, feriado, e estamos indo lá na Cea do Rio do Roço para nos despedir, e vamos ver como é que vai estar o tempo. Onde estava... Opa, buraco aqui, sempre esqueço desse buraco aqui, então, ontem estava sol aberto lá na Cea do Rio do Roço, mas nós não fomos, tava dando os rolês aí, conhecendo os lugares aqui em Yorubici. Hoje está prometendo ser aberto depois do almoço. A gente está indo cedinho, pode ver? Ok. 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 E aí pessoal, voltamos Estamos aqui pertinho Com o Jardim da Serra Está pertinho da Serra do Rio do Rastro Eu encontrei com um senhor Que estava parado na estrada Eu parei para ver se precisava de ajuda Mas ele estava só descansando Vindo com a esposa dele Numa intrude 250 Perguntei e eles estavam vindo de lá Da Serra do Rio do Rastro Subiram a Serra do Rastro E eles falaram que o tempo lá está bem aberto hoje Dá para ver que está mesmo por ali Vai estar um tempo tão ruim hoje O tempo eu acredito que vai estar melhor Do que aquele dia lá que a gente passamos E onde estava bem, bem aberto Vamos ver, eu acho que dessa vez Sinto que nós vamos dar sorte de pegar a Serra aberta Pelo menos um pouco mais aberto Que na primeira vez que nós passamos aqui Foi no sábado Olha que bonito essas montanhas Olha que essas flores amarelas aqui na beira da estrada Está embelezando tudo Eu não sei o que flores é essa Mas tem bastante Desde Urubici até ali na Serra Muitas Olha a cachoeira da Barrinha aqui Bem na entrada da Serra Depois a gente volta e faz uns vídeos aí pessoal Aquele dia não deu porque Tinha acabado a bateria da GoPro E do celular Então eu ando bem mais tarde Não e volto Na volta aí a gente vai descer e subir Aí depois a gente volta aí Gravar E eu acho que a seia lá Está tudo aberto mesmo E eu acho que a gente vai descer e subir Olha ali o gerador eólico ali Cara é grande hein Depois nós vai tentar ir lá no Onde tem lá esses gerador eólico lá pra frente Acho que ficou se não me engano ali na Canion do Honda Parece né Virante do Honda Alguma coisa assim Olha lá Muito louco cara Aproveitar hoje que o dia está limpo Chegando aqui no mirante da Serra do Rio do Rastro E hoje Pelo jeito vai estar Vai estar limpinho Ó O tempo Vamos ver Nossa Está limpinho o tempo hoje Igual ontem Ó Está lotado de gente ali ó Vamos lá então Conhecer a Serra do Rio do Do Rastro Quando a gente vai tirar a foto ali ó Tipo Tempo Está lotado de gente ali ó É Tempo Tempo Então Tempo Dois dias depois da primeira vez que nós enviamos na sala do Rio do Rastro, que estava tudo nublado, conseguimos agora pegar a sala do Rio do Rastro tudo aberta, olha que maravilha, sonho realizado. Vamos começar a descida então da sala do Rio do Rastro, agora é com o tempo limpo, olha lá o parque eólico lá, depois a gente vai ali, olha, e é gigante, cara. E pensar que tem bem maiores que saírem, né? Lolo de bola, vamos ir seguindo. Você chegou a sala do Rio do Rastro. Marque, tem ninguém muito no mirante ali, que é legal, vou parar para tirar uma foto. Subindo uma visão, descendo é outra visão, né, ó. Maraca, é alta, hein. Tem quase ninguém ali naquele mirante. Tem quase ninguém naquele mirante ali, ó. Tem um mirante famoso ali, que é a hora que as fotos ficam mais legais, ó. Vou deixar a moto aqui mesmo. Caramba, isso aqui é meio louco o negócio aqui. Caraca, é alta aqui, não sabia que era tão alta, ó. Olha aí que top, galera, ó. Limpinho, ó. Olha as curvas. Hoje demos sorte. Ó, que espetáculo lá o cachoeiro, olha lá. E aí, ó, olha lá o cachoeiro, olha lá. Que que o sol não faz, hein. Pô, a gente vai ver qual que é mais legal aqui, subir ou descer. Não, mas ela vai ter que subir ou você quer subir aqui? Ou você sobe aqui ou você sobe a Corvo Branco, que é pior. A cara que é de terra lá. Então. Fora que é mais longe. Olha o cachoeiro. Vamos parar aqui para tirar uma foto na cachoeira. Que é o monumento dos tropeiros, mas tiraram fora. A cachoeira do céu do Rio do Rastri. Olha aí, galera. Céu do Rio do Rastri, hein. Enfim. Tinha o monumento dos tropeiros. Aí eles tiraram fora, por causa das construções. Era bonito o monumento que tinha aí. Aqui também é legal, ó. Em cima dessa pedra aí. A gente tá começando o movimento. Acho que a turma tá indo e voltando embora, né. Tem mais movimento de carro do que de moto. Ó. Cachoeira, mais uma. Tá, agora eu tô na dúvida se subir é mais bonito ou descer, né. É mais bonito. Olha aí os paredão, ó. Olha os grados de proteção que eles estão fazendo. Olha. Pesquei no meio de semana fica fechado. Então, no meio de semana fica fechado. Das... Das sete às sete da noite, se não me engano. Ou às seis. Hoje é porque é feriado. Sábado e final de semana é feriado, daí. Olha. E pra descer é bem de boa. Bem tranquilo. Só no freio do motor. Dando uma apertadinha no freio e já era. Dá pra descer bem tranquilo. Acho que quem perde freio aqui... Eu só fico andando com o pé no freio, só. Mas nós pegamos o trânsito, fomos atrás desse caminhão agora aí. E o cheiro de freio queimado aqui. A maioria tudo tá indo embora, pô. Você tá esse movimento aqui? E aí Então, balança aqui, gente. Obrigada. Olha os orquídeos. Hortência. Hortência. Isso. Pra mim é orquídeo. Nossa, dá um calor que eu tô suando dentro dessa brusa aqui. Ainda bem que nós não trouxemos roupa frio, né? Que nós ia trazer um monte de roupa desnecessária. Brusa. Nessa época, calor pra caramba aqui. Já tava frio porque tava com neblina, né? Deve estar uns 25 graus aqui, eu acho. 27 graus por aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Vou parar nesse mirante aqui. Aqui é legal tirar foto. Tinha vez que eu vi esse palácio e ia vir hoje aí pra tirar as fotos? Eu não vi ele até agora. Olha a cachoeira lá em cima, cai lá de cima. Que coisa linda, olha. Que? Alto. Pouquinho. Ó, a cachoeira lá também. Olha aí, paramos do lado. Eu tenho uma. Eu não estou nem acreditando, eu não caiu fixo que estou aqui, cara. Vamos lá. Olha aí, descendo o freio motor, a quarta marcha. É, como eu imaginava, aqui pra ficar sem freio mesmo, o cara tem que subir, descer e já ser só no pé do freio, cara. Sem freio motor mesmo, mano. Ou o carro tá assim, revisado, né, os freios. Mas, o carro ou moto, né, segurando o freio, daí de lá de cima, só no freio, não usando o freio motor. Porque aqui é... Você vai controlando, solta, deixa no freio motor e desce, tranquilo. Vi um vídeo de um cara de uma Harley descendo aí, daqui a pouco eu acho que tava apertando os dois freios. Ficou sem freio. Foi parar na mureta, o Carlos subiu assim na mureta. Ele com garupa, olha aí que cachoeira bonita lá. Ficou sem freio. Acho que a gente vai só ali no mirante do 12 ali, ele foi subir de novo. E eu quero ir lá no carinho do Honda ainda lá. E no... Lá no parque eólico, tem ali onde tá os giradores eólicos. E aí... E aí... E aí... Vai dar uma refrescada no motor aí E aqui vai dar uma parte final da cena E aqui vai dar uma olhada Vamos chegando aqui no mirante do 12 Dá uma paradinha aqui, dá uma descansada e depois a gente voltando subindo E aqui vai dar uma olhada